. . . . Thomas, graças a Deus, está sangrando demais. Eu não consigo achar a artéria. Outro torniquete, você pegou a artéria errada. . . . Aperta. Aí está, está vendo? Esta é a artéria superficial circunflexa e linda. Você ainda não conhecia esta? Pensou que fosse a femoral? Ótimo, a hemorragia parou. Comece a suturar. Você vai ficar bom, Billy. Pontos menores, Thornton. O que tem nas mãos é uma artéria, não um paletó. Como você descobriu aquela artéria? Conhecimento, Harry. Você aprendeu anatomia com... Idiotas pomposos que estão mais preocupados com o moralismo do que com a medicina. Maclean é o professor de anatomia, mais renomado que temos por aqui. Ele já era senil antes de atingir a puberdade. A honra de um médico nesta cidade só vale para quem faz discursos arcaicos e disseca como um lenhador com um machado. Vamos lá. Tchau. Tchau.